É difícil eu só alargar alguém que nos fez tão bem Olhar para trás e pensar mas não convém Porque a saudade aperta e eu fico sem saber Como é que tudo mudou tanto? Sei que não sou nenhum santo, não quero que respondas com respostas tontas Nem que digas que acabou Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo, ainda não te disse adeus Eu não te disse adeus, não sei se um dia vou dizer Quando só basta um clique para acontecer Mas a verdade é esta e custa a crer Nós não nos soubemos ter Hoje é diferente, eu já não penso mais Se ainda somos o que fomos, deixa lá Agora olhamos um para o outro sabendo o que foi por pouco Mas só memórias e nada mais Como é que tudo mudou tanto? E passou tudo num instante Não quero que te escondas e no final de contas Digas que tudo acabou Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo, ainda não te disse adeus Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo, ainda não te disse adeus Diz-me o que sentes quando estamos frente a frente Se passou o tempo estás diferente e já não sentes que Foram homens tontos que hoje só nos fazem rir Sinceramente eu não me entendo mas percebo-te Sem os teus medos e segredos eu conheço-te Fomos felizes um com o outro um dia Lembras-te deitado no teu mundo enquanto tocava para ti Ainda estão os nossos nomes no banco do jardim Se te vir eu vou sorrir sem saber porquê que não deu E nas covinhas vais sentir o que já foi teu Os anos passam mas deixamos pedras no caminho Das rugas aos cabelos, brancos até sermos veios Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse adeus Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse adeus Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Tchau!